Oi gente, acabei de chegar aqui no Partage Shopping para ver as minhas lindas Juju Mota, Camila Nunes e a Amanda Morbeck. Vou mostrar tudo do encontrinho aqui para vocês. Demora, não é de acordo, é uma coisa assim, você acha que nunca vai chegar, você fala, ai meu Deus, coloquei uma vez de blogueiras assim e eu não consigo, mas eu acho que tudo tem seu tempo e você no começo é complicado, mas aí você vai achando bom e ter mais redes sociais para você gerar mais conteúdo, Instagram, hoje tem certeza que vai assistir o Instagram, o YouTube, o blog, então é legal você ter todas as redes sociais, porque um passo a pouco é mais complicado, eu acho que é legal você ter todas as redes e aos poucos você vai conseguir se manter esse relacionamento. Bom, hoje a minha maior renda sai do blog, eu faço mais reais, mas assim, eu tento auxiliar com a minha renda ao blog. Sim, eu vou tentar falar, já lembro, eu vou chegar na melhor hora. Então, assim, hoje a minha maior renda sai do blog. E como a Juju falou, a onda dos batões terrosos, né, do high, da espiração e da... Muito na moda, gente. Muito em alta, muito alta. E foi aquilo, né? Hoje em dia, tende-se muito, é muita tendência, esses batons metálicos. Tendência é aquilo que tende a ficar na moda, vamos dizer assim, por cada um. É o que está em evidência, entendeu? Então, assim, a tendência de os batons metálicos estão entrando muito, né, amiga? Super em alta e assim, foi mais um som, né? Porque é um batom muito, 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 mate. Sim, muita vida. Toda uma melhorada do ação que a gente fez, mate. Eu lembro da época do rosto. Todo mundo tinha muita rosto, ela é muita. E agora está tendo aí a inovação do ícone metálico mate, entende? Tem ainda não está na moda, porque você não vê todo mundo usando, mas é uma tendência aí não está na moda, assim, né? Isso que, assim, é uma coisa que voltou, só que de uma forma moderna, vamos dizer. Antes dos batons eram vitilantes, eram metálicos. Mas eu não tento, né? Aquele retro moderno, assim, sabe? É uma coisa que está vindo e vai vir em tudo, gente. Eu confesso que eu estou um pouco assustada. Porque eu nunca fui igual antes de botar um metálico. Eu também não. Chega-cham. Porco, você está vendo um tijuriano e aí? Gente, adorei fazer esse vlog pra vocês Vocês viram, as meninas falaram sobre tendências de moda Tendências de maquiagem, falaram do dia a dia de fazer um vídeo De cuidar do blog, como elas se preparam Foi uma experiência muito legal e com certeza foi uma troca muito bacana Espero que vocês tenham gostado desse vlog que eu fiz Se vocês gostaram, dá um joinha aí pra mim que é super importante Não se esqueçam de me seguirem lá nas redes sociais E um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau